Peças metálicas de aeronaves abandonadas em aeroportos serão recicladas. Uma dessas peças é maciça e tem o formato cilíndrico, com a medida do raio da base igual a 4 centímetros e altura igual a 50 centímetros. Então já vamos colocar aqui, né? A gente tem uma peça que tem esse formato cilíndrico. Então vou desenhar um cilindro aqui assim, tentar fazer sem tremer. Difícil nessa mesa digitalizadora aqui. Legal, então é um cilindro, raio da base igual a 4. Beleza, se é raio, é isso que me interessa. Botei aqui 4 centímetros e altura 50 centímetros. Legal, já botei as informações. Essa peça será derretida e o volume de metal resultante será utilizado para a fabricação de esferas maciças com diâmetro de 1 centímetro. Galera, aqui está uma sacanagem, né? Ele falou aqui o raio para nós, no caso do cilindro, e no caso da esfera agora ele falou diâmetro. E não é diâmetro o que nos interessa, né? O que nos interessa é raio. Então deixa eu desenhar aqui a esferinha, pá, vai ser uma esfera pequenininha, vai ser uma esfera com, vou botar aqui 3D dela. O raio vai ser quanto? Bom, se o diâmetro é 1 centímetro, o raio é 0,5 centímetro, né? Botei aqui 0,5 centímetro porque o raio é sempre metade do diâmetro. Galera, isso aí é a coisa mais básica de geometria. O raio é metade do diâmetro. Beleza. E nós vamos usar essas bolinhas aqui para confeccionar rolamentos. Então vejam só, a gente vai derreter essa peça de metal e daí vai formar com esse metal aqui, a gente vai formar várias bolinhas desse tamanho. Então para estimar a quantidade de esferas que poderão ser produzidas a partir de cada uma das peças cilíndricas, admite-se que não ocorra perda de material durante o processo de derretimento. Na verdade existe uma perda, né? Só que a gente vai considerar que não vai ter perda nenhum. Vai considerar que todo o metal daqui do cilindro vai virar bolinha. Daí pergunta, quantas esferas poderão ser obtidas a partir do cilindro? Galera, então a gente está trabalhando aqui com volume. A gente tem que saber qual o volume de metal que vai ser utilizado para cada uma das esferas e saber qual o volume de metal que a gente tem disponível aqui no cilindro, né? Porque a gente vai transformar o cilindro para a esfera. E olha que interessante, a gente precisava saber qual é o volume da esfera. A fórmula do volume da esfera muita gente não decora achando Ah não, o Enem vai me dar a fórmula caso seja necessário. Nessa prova foi necessária a fórmula em duas questões que nós vamos fazer hoje aqui. Então vamos lá, tem que lembrar da fórmula do volume da esfera. É 4 terços de πr³. Essa é a fórmula do volume da esfera. E assim como a gente tem que saber a fórmula do volume do cilindro, que é a área da base, então é πr² vezes altura, aqui assim. A área da base vezes altura. Então a gente tem que calcular cada um dos volumes. Vamos começar no cilindro que é mais fácil, né? O cilindro eu vou ter π vezes o raio que é 4, 4², vezes altura que é 50. Então isso aqui vai dar 16 vezes 50. Vamos fazer 16 vezes 5. Eu faço 16 vezes 10, dá 160, sobre 2, dá 80. Então 16 vezes 5 dá 80, com esse zero aqui é 800π. Então esse é o volume de metal que eu tenho. Agora eu vou calcular o volume de uma esferinha aqui. O volume vai ser 4 terços de π vezes o raio. O raio é 0,5, é o meio, né? Então vou botar em forma de fração, que vai me ajudar bastante. E não esquece que o cubo é de todo o raio. E por que vai me ajudar bastante ter colocado em forma de 1,5 aqui? Deixa eu arrumar esse 2 feio aqui. Vai ajudar porque esse 2 aqui eu sei que eu vou elevar o cubo, vai virar 8 e eu vou simplificar com esse 4. Eu já consegui enxergar isso antes. Então em vez de colocar 0,5, que é muito mais difícil de elevar o cubo, eu deixo na forma de fração. Então ficou aqui, 4 terços de π. Agora o raio aqui, 1,5 ao cubo, eleva 1, que é 1 ao cubo, dá 1. E eleva 2, que é 2 ao cubo, dá 8. Agora dá para simplificar aqui. 4 com 8 sobra 2. Então o volume vai dar π em cima só. E embaixo vai dar 6. E isso aqui sai em centímetros cúbicos. E aqui também, né? Esqueci de colocar a unidade. Centímetros cúbicos. Agora eu tenho que descobrir quantas bolinhas desse volume cabem dentro desse volume. Então quem consegue enxergar que basta efetuar a divisão, né? Porque eu vou pegar esse volume e vou dividi-lo em várias bolinhas desse volume. Então essa é uma visão que é bom a gente ter. Basta pegar o 800π, que é o volume desse cara, e dividir pelo volume da esfera para descobrir a quantidade de esferas. π sobre 6. Efetua a divisão e vai ter a resposta direto aqui. Mas quem não consegue enxergar essa divisão, galera, dá para fazer uma regra de 3, ó. Eu digo assim, ó, esfera, ó. Uma esfera tem o volume π sextos. π sextos tem o volume. Eu quero saber quantas esferas eu consigo fazer tendo o volume de 800π. Daí eu faço essa regra de 3, simples e direta, multiplicação cruzada, vai cair nessa continha aqui exatamente. Então deixa eu até fazer assim, ó. Vou botar aqui, fazer aqui, para quem for tirar o print no final, né, ter a continha direitinho. Então vamos lá, como é que a gente faz a divisão? Conserva de cima, 800π, e multiplica pelo inverso da de baixo. π sextos é 6 sobre π. Então vamos lá, ó. Corta π com π. No final eu tenho 800 vezes 6. Eu faço 8 vezes 6, vai dar 48. E boto os dois zeros que eu ignorei, 0, 0. Isso aqui é uma quantidade de esferas, ó. Está nessa coluna, aqui é uma quantidade 1. Aqui a interrogação é 4.800 esferas. Gabarito Letra Delta.